Foi preso um dos três homens suspeitos de ter arrombado a porta de um restaurante para furtar o estabelecimento no leste de Minas. Ah, 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 lá vem. Ah, nossa, ah, tá tudo bem na nossa vida? Vão, vão fazer uma miséria? Vão aprontar? Vão, vão nós três? Olha lá, olha lá. Cruz credo. O caso foi flagrado por um circuito de segurança. Esse caso aí aconteceu em Governador Valadares, né? Ô, Miguel, Miguel vai vir contar. Ei, Miguel, a gente dormindo, sossegado, para vir no outro dia aqui trabalhar e contar essas notícias aborrecidas. E tem gente que não dorme não, Miguel. Misericórdia. Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, este furto foi durante a madrugada, viu? Pouco depois das cinco e meia da manhã. Foi o seguinte, segundo a polícia militar, o dono do estabelecimento comercial só percebeu a situação quando entrou ao local. Ele viu que alguns objetos estavam revirados e a porta com sinais de arrombamento. O homem ainda contou aos militares que cerca de 70 reais que estavam no caixa foram levados pelo trio. Pois bem, então ele analisou as câmeras de segurança e percebeu esses três homens arrombando a porta do estabelecimento. Um deles entrou, fez toda a bagunça dentro do restaurante e em seguida saiu. O homem ainda contou para a polícia militar que quando chegou ao local, viu o homem preso nas imediações do estabelecimento. A polícia foi acionada e o homem foi preso. Ele confessou que realmente participou do crime. Agora, os outros dois ainda estão sendo procurados. Este caso, este furto foi no bairro Esplanadinha, aqui em Governador Valadares, Nico. Ninguém tem paz, ninguém tem paz, Miguel. É Esplanadinha, é Centro, Santa Helena, é Bairro de Lourdes, é Santa Rita, é qualquer cidade, é Leste, é Nordeste. Ninguém tem paz, está dormindo. Ó, coloca as câmeras de segurança, a câmera serve para isso aí, ó, para ajudar a polícia. Antigamente, estava assim, você está sendo filmado. Hoje eles vão lá, arranca a câmera, coloca a cerca concertina na casa do diretor, outro nome é Serpentina, né? O diretor colocou Serpentina na casa dele. É uma serpente que tem agora, é uma serpente que fica em cima do muro. E aí a pessoa vai pular o muro, a serpente vai na casa do diretor. O Buquerque Júnior é assim, lá em casa não, lá em casa é concertina. Cerca elétrica, encostou, cai duro. É, e se o cara morrer ali, dependendo, você ainda vai responder ao processo, sabia? É, eu estou querendo aumentar lá de casa para mais de 10 mil volts. É encostar e fritar, virar uma fumaça. Eu estou mal hoje, hoje eu estou chateado. É, hoje eu estou, estou aborrecido. Porque, quanto custa consertar uma porta daquela ali? É, e a quebadeira? E o imposto que tem que pagar? E o PTU? E a água? E a luz? E a internet? Ah, ninguém aguenta isso não, opa. Pelo amor de Deus. Encostou a mão, fritou. Ah, mas não pode, não pode fazer isso. Inclusive, se a gente fizer isso, a gente nem vai para o céu. Ô, Miguel! Tamo junto, filho. Deus te abençoe, tá?